A notícia do falecimento chegou por volta das 4 horas da tarde. Logo após, nas redes sociais, surgiram uma série de homenagens ao ex-prefeito e médico Joaquim Nunes Figueiredo, que faleceu em São Luís, vítima de complicações da Covid-19. Daí surgiram vídeos com uma série de homenagens com uma de suas características, a alegria. O também médico Dr. Pedro Muniz foi um dos primeiros a lembrar de sua história. Eu conheci o Dr. Joaquim desde criança, tive muitas vezes, quando um garoto ainda iniciando a imersão na medicina, a oportunidade de acompanhá-los. Era um profissional dedicado, uma pessoa humana, e sempre acolhia as pessoas na casa dele, no hospital, em qualquer ambiente, em visita do domicílio. E trabalhando num período onde a medicina, a parte tecnológica e de suportes, de ambulâncias, essas coisas eram muito difíceis. E ele tinha uma capacidade resolutiva impressionante, com toda a deficiência. Fiz um trabalho na nossa região aqui, de grande importância na medicina. Homenagem daqueles que o conheceram e conviveram com ele por muito tempo. Dona Luzinete Sampaio traz nas lembranças o quanto o Dr. Joaquim era um homem simples e adorado por todos. Jaque Figueiredo, para mim, era uma pessoa maravilhosa, médico excelente, que não ia de distância para servir as pessoas, ele ia a qualquer hora da noite, ele não tinha isso, era uma maravilha de pessoa. É tanto que ele é querido demais, viu? A Luz de ontem me falou que não parava o telefone de mensagem para todo lugar do Brasil, de todo lugar, onde ele trabalhou, que ele é muito querido. Em Barreirinha, que ele estava agora por último, em Barreirinha, a Maria, lá está um luto total. O prefeito Juran Carvalho decretou luto oficial por três dias. A bandeira do município agora está a meio mastro. O Dr. Joaquim Nunes Figueiredo foi prefeito de presidente Dutra entre os anos de 2001 a 2004. No período em que foi prefeito, Dr. Joaquim deu início à criação da atual Polícia Municipal, que hoje já faz parte do cotidiano da cidade. Quem conviveu com ele na época, hoje, agradece ao que o médico fez pela cidade. É o nosso emprego, nosso concurso público. A gente só lamenta porque é a única turma desde 2001, o município fez vários concursos em gestões seguintes, e não abriu vaga para nenhuma vaga para a nossa profissão. Ainda é turma única ainda, 2001. Futurista e idealizador, Dr. Joaquim tinha também outra característica, a de ter boas mãos, principalmente na hora de realizar partos. Dona Marinha lembra muito bem dessa época, e folheia o álbum com as lembranças do amigo, compadre e médico. Olha, o Dr. Joaquim foi, além de ter sido um médico muito bom na nossa cidade, para a família ele era maravilhoso, e um vizinho muito bom e muito engraçado. Às vezes, quando ele chegava tarde, ele ia ali na feira, comprava melancia, vamos comer melancia agora, fazia coalhada, vamos comer coalhada. Então, ele era um vizinho muito bom. Quando a gente precisava dele como médico, ele nunca falhou com a gente, foi uma pessoa maravilhosa. Os dois conviviam com o médico diariamente, e ela, juntamente com o marido, lamentaram a perda do amigo. Então, a gente só tem que lamentar pela morte dele. Um grande homem, uma grande pessoa, como médico, como família, como homem, uma grande pessoa. As melhores lembranças do médico Joaquim Figueiredo estão aqui na Rua 28 de Junho. Era nessa casa que ele morava aqui na cidade. Aqui tinha uma característica, ela só vivia de portões abertos. E ele também tinha outra característica, que era a receptividade. Sempre recebia o povo de braços abertos. Na rua, não é difícil encontrar quem teve contato com o médico. E guarda boas lembranças, principalmente, de quem teve os filhos nascidos pelas mãos de Dr. Joaquim Nunes Figueiredo. Foi um médico muito bom mesmo, conhecido por todo mundo. E eu tive o prazer de ter meu primeiro filho por as mãos dele. Que, inclusive, quando ele pegou ele, ele chegou a falar. Nasceu mais um mariquinha, que era conhecido como... A avó do meu filho era conhecida como João Marica. Lembranças também de quem conviveu e morou ali do lado por mais de 40 anos. Dr. Joaquim, ele foi uma pessoa muito boa. Todo mundo gostava dele. Um ótimo vizinho. E a gente sente demais. Ontem a noite eu não dormi. Era gente boa demais, 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 mesmo. Ele chegava na porta da gente, chamava. E era aquela coisa toda, viu? Gente ótima mesmo. Os inúmeros depoimentos retratam muito bem de quem foi este homem e o quanto ele significava para o município de Presidente Dutra. E hoje, a única lembrança que deve ficar é da sua alegria. E agora, uma hora que deve ficar feliz. Tchau.